Fala pessoal, trazendo aqui mais um Sonic Dash Agora vamos dar uma jogada pra vocês verem O jogo é bem legal, pra quem gosta de Sonic vale a pena baixar E... É 3D E dá pra você baixar pela Play Store grátis De graça E agora eu vou estar explicando umas coisas sobre o jogo Esse spin você não pode relar nele, senão você leva dano E o Sonic só tem 3 vidas Aqui quando você pula isso, ele pega uma série de sequências Quando você acerta essa sequência, ele dá dinheiro Apesar dele roubar metade no começo, né? Isso aqui você não pode pular, tem que abaixar Isso é óbvio Isso daqui você tem que pular, não Ah, mas eu morri Então, eu espero que tenham gostado Então é um... Ixi, dei um comercial aqui Então é isso aí, até o próximo vídeo Eu vou estar trazendo também uma série de Minecraft Fox Edition de Sky Wars Então, dê seu favorito aí, dê seu joinha Dê seu comentário e inscreva-se no canal Então é isso aí, pessoal Falou e até a próxima E aí E aí E aí Se inscreva no canal.